Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo aqui diferente, vou fazer aqui uma barquinha, mostrar, alguém queria ver como a gente faz a barquinha de sanção, então vou mostrar pra vocês aqui como a gente faz, olha pessoal, essa aqui é a tamanho média, é 30 centímetros, essa daqui é a grande, é 40 centímetros, então assim ó, esse pau de sanção, a gente arraixa ele assim ó, aqui arraixa ele no meio, como ele já está começando a ser arraxadura aqui, aí fica uma banda pra lá e outra pra cá, aí a gente pega essa banda, vai, arraixa assim, volta, arraixa assim, aí pega outra banda, arraixa, por exemplo, essa já está assim, arraixa assim, arraixa aqui e torna a arraxar aqui, então ela vai dar 7 ou 8 pedacinhos desse aqui ó, ela vai dar 7 ou 8 pedacinhos desse, esse aqui era um bem mais grosso, aí vai depois, fura os furinhos, como está esse aqui ó, fura os furinhos tudo com a furadeira pra poder passar o arame, então muita gente não sabe, é assim, né, arraixa ele no meio, tem uns que não está arraxado assim, a gente arraixa no meio, ele já vem certinho, aí aquele pedaço arraixa aqui, aí esse pedaço volta e arraixa em dois assim ó, aí vem com outro pedaço aqui rachando em dois, a outra parte de novo, racha no meio e pega esse outro rachando em dois e o outro rachando em dois, aí faz 8 pedaços, se um sair mais largo e não desce, faz 7 e dá a barquinha também, então vou botar ela pra ali e agora aqui eu vou começar, é, mostrar aqui como eu faço, é rapidinho e fácil e muito bom pras orquídeas enraizar, então aqui ó, essa mangueirinha aqui, mangueira dessas de nível mesmo, então vamos aqui, às vezes sai mais torto porque, ó, esse pau era cortado assim ó, aí ele sai um maior, um menor, na hora de furar, mas não tem problema, sai, ótimo, ó, tem um barulho pessoal, o pessoal trabalhando ali nas construções, não tem jeito, vai ter barulho, então aqui eu enfiei o primeiro, botei o, o, esse aqui, aí eu venho, boto o outro, aí vou enfiando ó, aí vou de novo, boto nesse aqui, enfio esse aqui, aqui volto, enfio esse, eu boto essas divisórias aqui, porque ele fica melhor pra gente plantar planta, fica melhor pras raízes saírem, tem gente que não bota, faz sem essas divisórias aqui, mas eu gosto de botar, que fica melhor, não fica folgado, a gente pode apertar, não fica folgado e também fica melhor, a planta saírem as raízes, né, eu gosto, mas se quiser fazer também sem a divisória, faz, então aqui eu cheguei no último aqui, aqui eu vou puxar pra ficar tudo de um tamanho aqui, ó, nessas partes aqui, ó, aí tirei assim maior, porque pode sair maior, pode sair menor, né, então aqui eu vou e mudo aqui a posição, né, mudei ele pra cá, e eu vou enfiar essa parte de cá, então aqui o primeiro, ele vai sair meio torto, porque esse tá maior, mas não tem problema, eu deixei ele até aqui por lado, porque na cabeceira, porque o outro vem e cobre. Na hora de furar também, às vezes nunca sai tudo certinho, gente, porque os furos, né, às vezes nunca sai tudo bem certinho, certinho, porque nada medido assim, tudo feito o mesmo, e eu gosto de usar esse arame fininho aqui, esse número 16, porque ele faz todo, é, é, as voltas, ele faz tudo, né, porque ele é molinho, é fácil de a gente trabalhar. Se quiser tá usando também arame mais grosso, também dá, eu não gosto, muito, porque pra mim fica mais complicado, olha, e muito bom, gente, pras orquídeas, é ótimo, as minhas eu tô plantando mais assim, porque quando chega o tempo da chuva, a gente não fica preocupada com os vasos, né, se tá, é, muito encharcado. Então, é muito bom, tanto pra plantar nos troncos, como assim, mas eu tô preferindo mais assim. Então, aqui, agora, esse eu vou ter que puxar mais, porque ele tá, pronto, agora aqui, tá o mesmo tamanho. Aí, eu venho com esse da cabeceira aqui, gente, ó. Esse da cabeceira sempre é menor, porque é pra ele não concar, né, pra ele ficar mais fechadinho. Tá vendo? Olha. Eu vou apertar esse aqui, depois eu volto e aperto o outro. Eu tô achando que ele vai ficar grande, então eu vou cortar um pedaço. E se a gente tirar o pedaço muito pequeno, pode depois ficar ruim, né, pra... Então, aqui, eu venho com esse alicate e enfio aqui, ó. Esse caso tá meio duro. Eu venho e enfio aqui na pontinha e aqui eu vou enrolando ele, ó. 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 E agora é a vez desse aqui, agora. Tá vendo o araminho molinho? Ele é bom. Ó. Aí eu venho e bato com esse outro aqui pra tirar, né? Tá vendo? Aqui, se a gente quiser pegar assim, ó. O alicate a gente pega, suspende assim. Suspende esse outro, depois eu suspendo. Tá dando trabalho. Agora que eu viro o lado, né? Eu viro o lado e vou botar a outra parte. Ó. Que aí ele dá essa enconcadinha, sabe? Ele dá essa enconcadinha e fica bonitinho. Então, aqui, vamos lá. Eu não entendia bem primeiro, gente. Eu fiz um trabalho pra mim fazer. Depois que eu peguei o alicate chatinho e comecei fazer assim, ó. Enrolando, enrolando, enrolando com o alicate. É rapidinho, ó. Aqui a gente pode puxar, enrolar o quanto quiser. Né? Mas eu não puxo muito, não. Porque minha força não é muita, não. Desse braço. Aí aqui, agora eu vou dar uma levantadinha nele, porque aqui a gente já coloca os penduradores, ó. Tá vendo? Aí ele fica enconcadinho. A gente planta plantas, aí sai. Gente, eu tô amando esses cachepôs, hein? Essas barquinhas. Cachepôs não, barquinhas. Porque os cachepôs a gente planta, logo, logo, ela tá na beirada do vaso, a planta. A verdade a gente tá tirando. Olha, eu peguei e não apertei direito. Tem que apertar. Aqui. A pontinha do alicate tem que apertar, senão... E aqui a gente vai puxando e o arame vai esticando, ó. Ó, tá vendo? Vai puxando. Aí ele vai esticando, que é pra ficar... Tá vendo? É pra ficar firme. Não fica... Tá vendo como ficou firmezinho? Tá vendo? 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 Ficou segurinho. Ele vai sair. Abri um pouquinho aqui a ponta do alicate. Pra ele sair, a primeira perninha. Tá vendo? Você tá dando trabalho agora, é? Tá vendo? Que ele saiu. Agora aqui eu venho com o alicate e levanto ele aqui e dou uma apertadinha, ó. Pra ficar justinho. Porque aqui já é os pendurador. aí depois faz o pendurador com quatro pernas e coloca. Então, gente, ó. Fica ótimo. Olha como saiu. Olha. Bem justozinho. Essas pontinhas de madeira eu mesmo não ligo. Porque nunca sai todas assim num nível certinho. O importante é que as orquídeas gostam. Vou mostrar direitinho aqui pra vocês. Olha, pessoal. Se vocês gostaram vocês deixem aí nos comentários. Certo? Se vocês gostaram. Ó, facinho de fazer. Fácil e rápido. Aqui eu compro as madeiras eu compro as estacas. elas vêm grandes dependem dois metros, três metros dependem do tamanho. Aí eu chamo o rapaz do motocic do motocerra a gente fala motocic o rapaz do motocerra ele vem e serra no tamanho que eu quiser. Aí eu serro de trinta centímetros de quarenta centímetros que é esse grande essa daqui faz a de trinta e eu tenho outros menor que faz tanto pra botar as cabeceiras dessa como pra fazer outros menorzinhos. Então, serra todos os pedaços e aí agora aí meu marido fura tudinho e eu faço. Então, pessoal, olha deixa aí nos comentários o que vocês acharam da minha barquinha a minha orquidinha florida olha então, pessoal curtam, comentem, compartilhem se inscrevam no canal quem não for inscrito forte abraço tchau, tchau